Me diz que tá com saudade do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso, mas são mais melhores amigos Me diz que tá com saudade do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso, mas são mais melhores amigos Me diz que tá com saudade do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso, mas são mais melhores amigos Me diz que tá com saudade do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso, mas são mais melhores amigos Ela pra tá na favela, pra lançar o black e lançar da firma Eu sei que ela é novinha, mas ela gosta de putaria Dá black e lançar pra ela, dá balão pra ela, dá whisky pra ela Que ela desce com a xereca Vem pro beco de favela pra poder sentar na pica Pro beco de favela pra poder sentar pros cria Pro beco de favela pra poder sentar pros cria Vem pro beco de favela pra poder sentar na pica Pro beco de favela pra poder sentar pros cria Tá falando que me ama, mas amor de vagabundo é só na cama E não parar de besteira Para com essa ideia Mas é só que você quer me namorar Tá emocionada Eu já te falei Eu já te falei Tá falando que me ama, mas amor de vagabundo é só na cama E não parar de besteira Para com essa ideia É só que você quer me namorar Tá emocionada Eu já te falei Eu pedi Pena caca Caixa preta Não tem jeito Vem piranha aqui pra campos Vem piranha Me diz que tá com saudade Meu nosso lance é bandido Que é o que soca o gostoso Mas são mais melhores, amigo Me diz que tá com saudade Meu nosso lance é bandido Que é o que soca o gostoso Mas são mais melhores, amigo Me diz que tá com saudade Meu nosso lance é bandido Que é o que soca o gostoso Mas são mais melhores, amigo Me diz que tá com saudade Meu nosso lance é bandido Que é o que soca o gostoso Meu nosso lance é bandido Ela brota na favela Pra usar o velho que lança da firma Eu sei que ela é novinha Mas é ela coita de putaria A mulher que lança pra ela Dá balão pra ela Dá o esqui pra ela Que ela desce com a xereca Vem pro beco de favela Pra poder sentar na pica Pro beco de favela Pra poder sentar pros cria Pro beco de favela Pra poder sentar pros cria Pro beco de favela Pro beco de favela Pra poder sentar pros cria Pro beco de favela Pra poder sentar pros cria Tá falando que me ama Mas amou de vaca Morbô é só na cama E não parar de besteira Para com essa ideia Que é só mulher Que é me namorar Da emocionada Eu já te falei Que eu pedi Tá falando que me ama Mas eu vou te matar por duas horas da cama Então para de besteira Para com essa ideia Que é só mulher Que é me namorar Da emocionada Eu já te falei Que eu pedi Pena caca, faixa preta Não tem jeito Vem piranha aqui pra campos Vem piranha